Agora é hora do esporte, porque nós vamos falar aqui do Rio Branco, vão dar pitaco da Seleção, vão virar já, né? Da Seleção não, do time da CBF, né? Eu nunca vi um time ser tão esculachado por ex-jogadores, jogadores consagrados, todo mundo é uma avalante de críticas, vamos falar do jogo do Rio Branco e do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, meus queridos amigos? Tudo bem, Toninho? Boa tarde pra você, boa tarde meu amigo Valdinei, é claro, boa tarde especial para o público de casa, sempre um prazer enorme participar aqui no Voz do Litoral, trazendo informações sobre esporte, principalmente sobre futebol, né? E, Toninho, é muito importante tocar nesse assunto, acredito que o Valdinei também concorda comigo, porque a gente já teve essa conversa previamente em outras oportunidades. Infelizmente, nos últimos anos, a Seleção Brasileira não representa mais a população brasileira. E eu digo isso porque, propositalmente, a CBF levou a Seleção para fora do Brasil. A CBF agora marca amistosos fora do Brasil, e o Brasil só joga, a Canarinho só joga aqui quando é obrigado, que é através de competições classificatórias, como, por exemplo, as eliminatórias para a Copa do Mundo, o que é uma pena, o que afasta cada vez mais o time da sua torcida, e faz com que a população não se veja representada por aqueles atletas convocados. Sem contar também, né, Valdinei, que, infelizmente, muitos atletas de qualidade duvidosa são convocados para a Seleção Brasileira, né? Evidência, né? Colocar em evidência, de muito dinheiro. Então, a Seleção Brasileira hoje, como você falou, não é a Seleção Brasileira, é a Seleção Brasileira exterior, porque só no exterior que acontece. E é uma pena, o futebol apresentado pela Seleção Brasileira, pelos atletas, parece que não tem mais amor à camisa da Seleção Brasileira. Antigamente, vinha Curitiba, vinha São Paulo, Belo Horizonte, sempre tinha amistosos na Seleção. Para você, o brasileiro, conhecer os jogadores que estão na Seleção. Hoje, não. É nos Estados Unidos, é na Alemanha, não sei o que, que valoriza mais, que tem mais dinheiro, né? Será que o brasileiro não é tão importante para a CBF que não deixa a Seleção no Brasil? Só pensa nos lucros e pensa um pouco nos torcedores, Tony. É, o último jogador, eu nem falo craque, craque está muito além, né? Mas o último jogador de futebol brasileiro foi o Neymar. Não adianta, eu digo foi, porque ele joga uma partida por ano, né? Duas. Ele joga quando ele quer. É, foi duramente caçado também, foi. Mas eu acho que foi o único, porque nós temos um problema com o Vinícius na Seleção. A mesma coisa da síndrome do Messi na Seleção da Argentina, que só agora, na reta final, o Messi conseguiu jogar bola, conseguiu ser campeão do mundo, porque ele já tinha pedido para parar, não queria mais vestir a camisa da Seleção. Mas acreditaram nele, né? Hã? Mas acreditaram nele, gente. Não, claro. O Vinícius Júnior é um craque, porque o que ele faz no Real Madrid, meu pai amado. Mas na Seleção, ele não conseguiu jogar ainda, né? É, eu acredito que ele tem problema para jogar na Seleção Brasileira por causa do esquema tático, né? Enquanto o Real Madrid é moldado para que o Vinícius Júnior resolva as partidas, ele e outros atletas, né? Não só o Vinícius Júnior, na Seleção Brasileira a gente tem um esquema tático que não consegue trabalhar em prol de alguns talentos, né? Então eu vejo que o Vinícius ainda tem muito o que mostrar pela Seleção Brasileira, mas não vejo que é culpa dele só não, pelo contrário. Mas eu acho que ele é só de time, Seleção não. Ele joga para o Real Madrid, como você falou, ele tem o esquema tático dele jogado na... O que aconteceu com o... como é? O Vitor, né? Vitor Roque. O que aconteceu com o Vinícius Júnior? O Vitor Roque, ele não foi utilizado pelo Chave no Barcelona, teve pouquíssimas oportunidades, chegou no meio da temporada, o que é horrível para jogadores brasileiros, e acabou perdendo muito espaço lá e na Seleção Brasileira naturalmente, né? Infelizmente não é utilizado nem na Seleção Brasileira e nem no Barcelona. E você acha que o Hendrik vai ser jogador... Estão queimando o menino. Não vai. Estão queimando o menino. Não vai jogar no Real Madrid. Ele vai ser emprestado. Porque não tem... Isso é a mesma coisa do Vinícius Júnior e olha ele aí hoje no Real Madrid, né? É, acontece que estão querendo jogar muita responsabilidade no menino que nem 18 anos tem, né? Para resolver o programa da Seleção Brasileira. Bom, dito isso, vamos passar para a nossa casa agora, o Rio Branco, que joga... Sábado, 16 horas, no estádio gigante do Itiberê. R$ 20,00 é o ingresso. Pediram para colocar um preço acessível. Você não vai porque você não quer, porque R$ 20,00... Já me pediram para fazer o sorteio de ingresso, né? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Mas na rádio ontem é a mesma coisa. Pediram quanto, porque ontem o diretor executivo, Marcos Amaral, esteve na rádio Eleitoral Sul, no programa Show de Bola, falando sobre os detalhes, falando sobre os ingressos. E quantas pessoas vai ter ingressos, vai ter sorteio de... Poxa, R$ 20,00. Aproveitando que estamos falando, então, do Marcos Amaral, vamos acompanhar, então, a convocação que ele fez para a torcida Rio Branco, para o Rio Branco, comparecer no gigante do Itiberê, no próximo sábado. O presente de vocês é o ingresso a R$ 20,00. E eu faço um desafio. 10 mil torcedor no Caranguejão. 10 mil torcedor. O ingresso não tem desculpa. A R$ 20,00. Criança não paga. E vai ter um presente para as crianças. 150 bolas de presente. Nós estamos a 90 minutos do tão sonhado acesso. E junto, torcedor, com você, com essa energia, o jogador, eu tenho certeza da importância de vocês nesse grande jogo. Está aí a convocação, então, do executivo de futebol do Rio Branco, Marcos Amaral. Uma convocação necessária, mas nem deveria ser preciso. A R$ 20,00, essa promoção, o torcedor tem obrigação de comparecer em peso ao gigante do Itiberê. É um jogo muito importante. É um jogo decisivo. Se o Rio Branco ganhar, volta para a elite do futebol paranaense. Ah, vai disputar a final da Série B. Sendo bem sincero, sendo bem honesto, claro que chegando na final, o ideal é ser campeão. Mas isso aí fica em segundo plano. O ideal mesmo é voltar para a elite do campeonato estadual. Esse segundo aí, para voltar a Série A, o típico, o típico, o branco não ia ter típico ali. O branco não ia disputar esse ano, não tinha como. Praticamente ia fechar as portas. Bom, Marcos Amaral veio abraçar a calça e deixou o troço. Toda a correria até agora foi para justamente chegar nesse jogo de sábado. Exato. Ganhou, pronto, acabou. Eu acho que o compromisso de voltar... Tá no acesso, tá tranquilo. E a chuva não pode ser desculpa, hein? Tem que comparecer. Não, não, nós vamos ter que encher. Ontem eu fui até a secretaria do clube, nós fomos fazer uma matéria lá. Tinha pessoas que comprava R$ 50, outras comprava R$ 20, outras... As empresas estão ajudando. Isso aí que é para fazer, isso aí é para ajudar o Rio Branco. Pensar na vida do Rio Branco. Pensar que o time do Rio Branco não era nem para ter saído da primeira divisão. Então agora voltando à primeira divisão. Então o torcedor tem que ir, né? Eu tenho até um tênis vermelho que não é do Marcos Amaral. É meu. Aquela camisa rosa dele também, ele dá sorte. Eu dei uma camisa do Rio Branco. Aqui também, né? A camisa falou em rosa e ele já mostrou aqui. Aqui vai amar a galera, né? Como sempre, tá, Tony? Vamos com frequência ao gigante do Itiberê. Hoje eu estava conversando mais cedo com o Bruno, Bruno Inácio, que está aqui nosso cinegrafista. Nós dois já confirmamos presença. E outros talvez também confirmem presença. Porque a gente sempre tem uma torcida organizada da TVCI, né? Até a ala feminina, né? Até a ala feminina vai. Não tem nada de graça não, viu? Não, não, não. A gente paga, tá? A gente nunca entrou no estádio. Na fachola. Se não for trabalhando, a gente nunca pôde. Os gols lá do Rio Branco tem imagens aí. Vamos acompanhar, então, imagens do empate. Porque o Rio Branco chega a essa decisão, Tony, a essa segunda partida da semifinal, depois de empatar com o Paranavaí. E não teve medo, tá? Tomou o gol dos donos da casa. Do Du. Mesmo assim, Dudu, mesmo assim, o Rio Branco foi pra cima. Eu conversava com o Baldiné aqui, eu falei, hoje você vai dizer que o Rio Branco mereceu perder porque não mereceu. E a gente concordou. O Rio Branco jogou muito bem. Merecia até a vitória. Isso que eu ia falar. Merecia até o resultado melhor. Não se intimidou com essa torcida aí do Paranavaí. Mas a gente tem que fazer aqui, no Gigante do Itiberê, o Paranavaí se intimidar com a torcida do Rio Branco. Fazer os deveres de casa. Os deveres de casa você tem que vencer. E se empatar, vai pros pênaltis. E a frieza dessa finalização no finalzinho do jogo, hein? Mas a jogada do Saci também... Foi linda. E uma coisa, hein? O final de tudo isso daí já tem... Eu tenho certeza que 5, 6 jogadores tem já convites, né? Ontem ele comentou sobre esse assunto. Já tem especulação, já era... Já tinha dois outros jogadores, já era pra ter saído. Ele segurou e falou, depois do término do campeonato, aí vamos sentar, vamos ver a programação poder que vence, se ele vai ficar, se não, se vai ser... Então, mas, sinceramente, tem que ficar pra ajudar o Rio Branco. Bom, se lá deu 6 mil pessoas, aqui tem que dar pelo menos 8, né? 10. Eu também. Eu vou calcular 10. Acho que chegou a hora, né? Torcedor pediu, torcedor exigiu que não poderia parar. Ele aí colocou, trouxe jogadores... Trouxe jogadores que estavam em evidência em outros campeonatos pra fortalecer essa equipe. Vamos pro Brasileirão, então? Vamos. Vamos ver, então, a classificação do Campeonato Brasileiro, porque temos, então, nessa rodada, algumas mudanças. E três times que já foram campeões nacionais estão, então, na zona de rebaixamento, tá? A começar pelo Fluminense, que é o último colocado, continua aqui nessa zona e parece não ter forças pra sair. E aí vem o Atlético-Guaniense, esse nunca ganhou o título nacional, Grêmio e o Corinthians na sequência. Destaque aqui, eu preciso destacar isso, tá? Vitória, que ganhou mais uma vez 15 pontos, também destacar aqui. Vasco da Gama, que voltou a vencer 17 pontos e dá um respiro aí na luta contra o rebaixamento. Mas por que você precisa destacar o Vitória? Porque eu sou torcedor do Vitória, ué? Ah, da Bahia, né? Não, Esporte Clube Vitória. Valdinei, como é que tá aí a zona de classificação pra Libertadores? Se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo seria campeão, tem 31 pontos. Segundo lugar, o Botafogo, o Sonhador, com 30 pontos. Terceiro lugar, Sociedade Esportiva, Seleção Verde, 30 pontos. E em quarto lugar, o São Paulo, com 27. Bahia, em quinto. Bahia de Salvador. Bahia de Salvador. É, Esporte Clube Bahia. É, tem Bahia de Feira de Santana, Bahia de Salvador. Bahia de Salvador. Viu? Bahia, em quinto, com 27. E o Atlético-Baranense, em sexto, estariam na pré-Libertadores. Exatamente. Vale reforçar, né? Mais uma ótima campanha do Atlético. E depois que saiu o Cuca, duas vitórias, hein? Ótima. Não é? Contratou já, né? Contratou um treinador. Contratou um treinador muito jovem, 31 anos. Era auxiliar, né? É, que vem pra... Mas ele já tinha assumido o time principal lá, né? E vem pra oxigenar ali o Atlético-Paranaense. O Cruzeiro também tá fazendo uma boa campanha. Exato. O Cruzeiro tem que... Tem mais telas pra gente ver? Temos a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Já começa amanhã a próxima rodada, hein? Valdinei. Um clássico, hein? Grêmio e Cruzeiro. Clássico de copeiros, né? Tem também Vasco e Fortaleza. Clube Atlético-Paranaense e Bahia. Opa! Eita, vamos furacão. Na quinta-feira tem Palmeiras e Atlético-Goianiense. Flamengo e Fortaleza. Tá errado o Flamengo e Fortaleza. Porque tem Vasco e Fortaleza, Flamengo... É verdade. Tá errado aqui. Não é Flamengo e Fortaleza, não. É... O que é o traquinho que o... O Vasco e Corinthians. Tá certo. Obrigado aí, o torcedor vascaíno. É verdade. Flamengo e... Então aqui é Vasco e Corinthians. Flamengo e Fortaleza. Aí sim. Então Criciúma e Fluminense. Na quinta, Atlético-Mineiro contra São Paulo. E encerrando, Vitória e Botafogo. Vitória, vou torcer por Vitória. Vou. Tá aí. Obrigado. Desculpa, eu não admito esses erros. Desculpa os dois, tá? É? É, eu não admito. É.